MAURO Eu vim me despedir. É a última vez que eu venho, vou me casar. Meus parabéns, MAURO. Então finalmente resolveu aceitar. Ótimo. Estar em boda? Não, bem, acho que é um pouco. Há um lado meu que sente como se eu tivesse desistido, sabe? Apeitado ele como morto. Eu nunca pensei nele como morto. Às vezes eu penso em como o Jimmy seria agora. Só imagino que vejo em fotografias antigas. Imaginarem que mata gente. É terrível. Os anos passam e quando se pensa que já se esqueceu a pessoa, surge uma informação qualquer que mexe nas nossas antigas lembranças. Mas isso não tem acontecido comigo há muito tempo. O Gray e eu estamos vivendo juntos por um pouquinho mais do que um ano. Ele não é nada igual ao Carter. Ele é super seguro. Ele sabe como me fazer sentir amada, segura. Ele é um bom cara. Nós ficamos felizes. É, vamos ficar sóis, três, não é? Só nós para nos lamentarmos. Vamos sentir saudades, Mauro. Vou sentir também. Esposas de desaparecidos em companhia. Obrigada, querida. Eu desejo um filho de bem para você. Obrigada. Boa sorte. A expedição ficou duelo de resgate no Laos. Eu já disse. Isso foi há muito tempo. Não deu resultado. Quem estava por trás dela? O que quer dizer? Você sabe, Marge. Quem financiou? A mulher dele. E quanto custou? Quase meio milhão. Ele entrou em contato com ela? Não. Eu juro. Não poderia ter entrado em contato. Mas ele contatou você. Ela está aqui agora. Aqui na cidade? Não. Está louco.